E na hora do vídeo, é que eu tava fazendo um Cooper lá, mano, você tá ligado, rapaziada, desculpa aí, ó, vim correndo aí, tava fazendo um Cooper, né, com moletom pra raiz, tá ligado, tava lá no Sul correndo, treinando com o Douglas lá no Marreco, né, não Douglas, é Toperson, vamos falar sério, rapaziada, esse vídeo foi muito louco, foi no fim de tarde, eu coloquei um raio, baguncei com meu raio lá, hein, preto e amarelo, vocês vão ver, vocês já viram? Um cara levando três pipas na linha? Tem também, isso, tem vários elos, tem várias naves no alto, você tem que conferir, e claro, pra você poder conferir, você tem que se inscrever agora, deixar seu like, e não se esqueça, compartilha, papai, compartilha, é nóis, sabe por quê? Nós somos Toperson! Levabe o meu ae! Aí, irmão, tá vindo por baixo agora, hein, ó, ó o roxo virando nele, ó, ó o roxo virando, ó, ó o roxo virando no preto, ó, virou no roxo, ó, vai virar, ó, vai virar, vai cair, quer ver, ó, desse jeito ele vai cair, ó, 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 afimaria, ficou pendurado, mano, ficou pendurado, Se é logo, isso é toperson, isso a Globo não mostra, Caraca, a Fê abriu ainda, mano, que relão, hein, mano, afi, meu Deus! Fala, Vitão, eu vi canal, Toro de pipa, vai com São Paulo, Rio, Manaus, Aê, Vitão, aqui é o sargento da Bahia, muita pipa no ar, muita pipa! Tem o parceiro Vitão, mais uma vez aí a pipa provando que é meio de subsistência pra muitas famílias em Belo Horizonte, Pará, salve, mano, Vitão, a pipa em Manaus explodiu, explodiu! Mano, Vitão, aqui no Rio é pandemia da pipa, muita pipa no alto, simplesmente menos na direita! Parece do Léo, né? Bora, rapaz! Ei, olha só! Explodiu! Muita pipa no alto, como nunca ninguém viu no Brasil! E o maluco tá bolado, com o estoque vazio, mas o céu tá alocado, olha só! Explodiu! Muita pipa no alto, como nunca ninguém viu no Brasil! E o maluco tá bolado, com o estoque vazio, mas o céu tá alocado, olha só! Aconteceu, como a gente queria, o céu do nosso bairro, lotado de pipa, os moleque, os anos serão passados! Como a gente usava quando era pirralho, o consumo aumentou, alta demanda! Fui comprar uma palha de linha, o preço espanta, tá bom, isso tá valendo! O importante é nós viver esse momento, é ser ó o chilena que corta mais! Isso não importa, usa o que te satisfaz! Muita cor, muita gente, muito movimento, hoje está contente! A lojinha lotada, como muito não acontecia! Rapidinho, ficando vazia, com o estoque ficando zerado! Que louco! Aumenta a produção, que o bagulho tá doido, olha só! Explodiu! Muita pipa no alto, como nunca ninguém viu no Brasil! E o maluco tá bolado, com o estoque vazio, mas o céu tá alocado, olha só! Explodiu! Muita pipa no alto, como nunca ninguém viu no Brasil! E o maluco tá bolado, com o estoque vazio, mas o céu tá alocado! Paguei o do da Damantio, sem linha, liguei mineiro da Anzi, sem linha, queria pelo menos uma roquinha, descobri que o Carlos da Tavos ainda tinha! Liguei, pedi, baguei, chegou! Botei no alto, com uma raiarinha, apavorou! Tô atrás de pompu e de fibra, acabou no pelote, no Rick, no Elias! Quem diria, ó que loucura, a gente não encontra nem linha pura! Na Jataquara, Buriti, Indaiá, quem me deram, eu só queria encontrar! Papel de seda também não tem, na moral, vou acabar fazendo a minha pipa com o jornal! Ai meu Deus, se a chilena acabar, pro tempo do cerol, a gente vai voltar! Olha só! Explodiu! Muita pipa no alto, como nunca ninguém viu no Brasil! E os malucos tá bolado, com o estoque vazio, mas o céu tá lotado! Olha só! Explodiu! Muita pipa no alto, como nunca ninguém viu no Brasil! E os malucos tá bolado, com o estoque vazio, mas o céu tá lotado! E aí, pessoal da pipa, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! Pessoal, sempre disse que vou continuar dizendo, valorize o logístico, a sacadista, fabricante, sem ele da pipa, não! É a pipa, vocês tão vendo aí, essa ocupação atual aí, faltando material pra todo lado! Imagine se o logístico, a sacadista, fechar aí pra você, na sua cidade, no seu estado! Valorize o logístico, a sacadista, tá aí ó! O pessoal tá sem material, muita gente vai ficar aqui, tá aí! Ô tiozão! Deixa eu pôr o meu daqui, beleza? Ô, ô! Ó! E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí